Na presença de Deus Se exaltado quem se exalta desce Na presença de Deus tudo é resolvido Porque tudo é possível se Deus presente está Se Deus está presente Ele opera milagres E não há quem peça se Ele quer operar Sua presença enche a terra, enche a igreja Enche minha vida inteira, então posso me alegrar Sua presença afugenta o inimigo Grande não corre perigo, quando Deus presente está Na presença de Deus Tuas noites são claras O sensador e o pranto e o dia amanhece Na presença de Deus Teu problema é nada Ele é soberano e tudo lhe obedece Na presença de Deus A vaidade termina E o homem reconhece que é boi e cinzas Na presença de Deus A vitória é nossa E não há quem possa Nos vencer jamais Sua presença de Deus Sua presença enche a terra, enche a igreja Enche minha vida inteira, então posso me alegrar Sua presença afugenta o inimigo Grande não corre perigo Quando Deus presente está